Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Vamos ver se a gente consegue trazer o Fabiano Caseca, diretor-presidente da Multimarcas aqui na quinta-feira, que eu tenho certeza que ele está agarrado nesse jogo do Atlético da Quarta. Certeza absoluta. Mas na quinta ele pode chegar aqui porque recebeu uma homenagem na Câmara lá do Maninho, do vereador... Maninho Félix. Maninho Félix, uma homenagem espetacular dos 40 anos. Aproveitando que você citou o Fabiano, aqui a Rádio Ita, onde eu sou repórter e o Fabiano é proprietário, teve uma semana histórica na semana passada, porque a rádio fez o jogo do Cruzeiro em Loco, em Buenos Aires, com repórter e locutor próprio. Foi a primeira vez que uma rádio de Itapecerica fez um jogo internacional. Coisa boa, bacana. Foi uma coisa histórica para a cidade. Muito legal o Fabiano podendo propiciar esse momento para a Rádio Ita e Itapecerica para a região do Centro-Oeste. Parabéns ao pessoal de Itapecerica, da Rádio Ita, parabéns ao diretor, presidente do Multimarcas Consórcio, que é também, na verdade, o presidente da Rádio Ita. Espetacular isso. Cada vez que você vem com a notícia dessa, rapaz, você me deixa uma felicidade. Quem narrou? Sim, foi o Matheus Oliveira, foi o narrador e o Paulo Lagares foi o repórter. Parabéns aos colegas. Essa é muito importante. É muito, muito bom. Precisando disso. Olha, eu estive na cidade de Bambuí, ontem estou mandando um abraço. Graças a Deus nós temos audiência lá. Cheguei hoje em Bambuí e estou mandando um abraço para o Capriola. Capriola foi um grande jogador lá em Bambuí, meia. Achava que ia ser também, truncudia, baixinha, porque era abusado para danar. Ao Pedro Colônia, grande abraço para você, ao Leandro. Leandro, você acabou comigo com aquela foto que você fez e eu com os 90 anos. Vou mostrar para os meus amigos aqui, eles vão rir de mim até amanhã cedo. Você acabou comigo. Você matou o veinho aqui, velho. O veinho. Matou o veinho. O veinho. Deixa eu seguir na sequência dos abraços. Estou poliando. Enfim, aquela turma espetacular da cidade de Bambuí. Ô, cidade boa, Carlos. Meus amigos, quem não conhece, precisa conhecer. Pode, pode. Sequência de abraços aqui. Olha, eu estive com o Ronaldão. Olha, o Ronaldão da Purrinha, lá da antiga Arte Telemig. Três. Isso, do Palitinho. Eu quero a lona. Promovia os torneios de Purrinha e jogava no time da Arte Telemig. Ele esteve sábado conosco lá na Arena Gregorão. Então, aliás, ontem, sábado ou ontem, vou deixar um abraço para ele, para o João Couto, que comanda ainda lá o pessoal da Telemig, lá do clube, da sede de Campestre, ali no Barça Tereza, sede social, melhor dizendo. O João Couto foi um dos maiores craques do futebol de Vásia, da região ali da Pompeia. Um cara extraordinário como pessoa também. E um forte abraço para o telespectador nosso, Ramon. Ele repete, inclusive, as frases nossas aqui. Sim. Entendeu? É um cracaço também de bola, o Lopes, goleirão, campeoníssimo aí também na Vásia. E nos assiste todos os dias. Lopes, muito obrigado e continue com a gente, meu irmão. Abraço, um abraço apertado, suspiro dobrado. É, jogou até lá para o time do Tavão. Você quer saber tudo de sobre... Eu quero que ele fale agora da rede social dele, o Bruno Garcês, porque o Bruno... Fala, Bruno. Fala direitinho como é que você publica as coisas, bonitinho. Até porque eu assisto tanto jogo da América do Sul que, às vezes, eu tenho que falar. Aconteceu um jogo no Equador. Inclusive, vai sair amanhã de manhã e eu lanço o que é um giro na América do Sul, com os principais jogos, os principais campeonatos. Argentina, Chile, Colômbia. Só não tem no Peru, porque está rolando o Panamericano lá. Então, eles cancelaram o campeonato. E como é que o cara te acessa? É só no canal Sudaca Brasil. Canal no YouTube Sudaca Brasil. Você pode encontrar lá os vídeos. Aí também tem vídeos de apostas, vídeos de como funcionam os campeonatos também, porque os campeonatos sul-americanos são confusos. Cada um é de um jeito, né? Cada um de um jeito. É pior que os estaduais aqui. Então, lá também eu explico cada campeonato como funciona. E como é que se escreve Sudaca? Sudaca é com S-U-D-A-C-A. Até apareceu numa série agora da Casa de Papel, que eles estão ficando falando de Sudaca. 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 Está ligado aí, amigo? Está ligado? Está na tela aí agora. Está na tela aí. Está na tela aí. Está na tela aí, Sudaca Brasil. Agora, beleza. Ela vai saber tudo. Esse menino sabe... Bom, olha. 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Pode participar conosco. Nos ajuda a fazer o programa aqui. Queria ver o torcedor do Cruzeiro se manifestar. 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Porque esse jogo amanhã vai arrepiar. Qual é o público que vocês estão sabendo até agora? É, eu vi uma parcial do fim de semana que já haviam mais de 40 mil vendidos. Final de semana. É. Eu imagino que mais de 50 mil deve dar. Eu chego a arriscar que lotação completa. E, enquanto isso, eu aproveito. Porque quem gosta de um grande espetáculo, um grande jogo, tem que realmente ir. Não pode perder a oportunidade dessa. E não pode perder também a oportunidade de botar a gasolina de primeira qualidade do seu carro. É aí que está o detalhe. O detalhe está aí. Gasolina de primeiríssima qualidade. Você encontra no Posto Atlântico. Certo? No Posto Atlântico. Eu esqueci de passar umas imagens para o Alexandre. Amanhã a gente vai mostrar aqui os preços de combustíveis lá do Posto Atlântico. O atendimento. Você tem até 5% de 2% a 5% pagando à vista. Tem o desconto no aplicativo, no Abastece aí. Tudo isso. O Posto Atlântico. Avenida Portugal, número 150. Além da troca de olho, primeiríssima qualidade. O preço não mudou. 69,90. Olha só. 69,90. O olho sintético. O semisintético, 79,90. Tudo isso em até 5 vezes no cartão de crédito. E você gastando acima de R$ 180,00, você ainda ganha uma ducha de graça. Sem contar a loja de conveniência que hoje tem é de tudo. Você acha tudo na loja de conveniência ali do Posto Atlântico, na região do Céu Azul, Santa Amélia, Hora da Lagoa, Jardim Atlântico, Copacabana, Céu Azul, A, Céu Azul, B. Enfim, se dá à vontade. Qualidade, hein? Vai por mim. Você gostaria de acertar alguma coisa sobre o Cruzeiro? Não sei se tem que falar dessa. O Cruzeiro, com derrota de sábado, ele ficou na 18ª... Não, ele é o 1º fora da zona. 16ª. 16ª colocado. Campanha realmente de rebaixamento. De rebaixamento. Ele vai ter que correr muito depois para tentar pontuar. Está aí a classificação, a parte de baixo. Segunda metade, né? Segunda metade. O Bahia, em 11º, com 16 pontos. O Grêmio, em 12º, com 15 pontos. Com 14 pontos, o Ceará, em 13º. O Fortaleza vem a seguir na 14ª posição, com 14 pontos também. O Vasco tem 15 pontos na 13ª. Aí vem o Cruzeiro. O Vasco, 15º. Vem o Cruzeiro, 16º, com 10 pontos. Um ponto a mais, que é Fluminense e Chapecoense, que são os dois abaixo aí na zona de rebaixamento. E deu sorte. Fechando lá o CSA e o Havaí, com 6 e 5 pontos. Que o Chapecoense vence o jogo, naturalmente o Cruzeiro estaria na zona de rebaixamento. Esse foi um jogo muito ruim também, né? Jogo de lascar o campo. A soja do Cruzeiro, não sei se é sorte isso, pode mudar durante o campeonato. É que o Havaí, CSA e o Chapecoense estão jogando futebol de Série B já. Jogando verdadeiro futebol ruim, né? Estão jogando igual o Cruzeiro, tão mal, tá mal. É verdade. Mas o Cruzeiro tem mais grupo para reagir. Tem como reagir. Existe a esperança de amanhã, porque todo mundo está esperando uma classificação para as quartas, né? Isso. Passando, não é? Em passando, o adversário seria ou o Boca ou o Atlético Paranaense, que jogam na quarta-feira. O Boca já venceu o primeiro em Curitiba 1 a 0, joga por um empate em casa e já é um adversário difícil. Então, é sabido, é sabido que o Cruzeiro, em passando, seria o Boca ou o Atlético Paranaense. E já na Copa do Brasil, todo mundo sabe que é o Internacional, outra barra pesadíssima. Já na semana que vem o primeiro jogo. Já na semana que vem. E aí a esperança é que o Cruzeiro comece a jogar futebol no segundo turno. Depois, vamos entender o que estão pensando lá, que essas duas competições estão tirando eles do sério. Vamos entender, certo? Não é para entender, mas vamos entender. Vamos ver o que acontece, se classifica, não classifica. Todo mundo esperando uma classificação amanhã, para que o Cruzeiro não possa ficar nessa situação que está. É preciso. O Cruzeiro, sempre falamos aqui, o próprio Cruzeiro, eu falei ainda há pouco. O Cruzeiro sempre se pautou por ter um grande grupo de atletas capazes de disputar competições importantes. Então, agora é o momento de provar isso. Não pode ter medo do Rívia, tem que ter precauções. Ninguém quer que o Cruzeiro seja kamikaze, que se ative para cima do adversário. Claro que não é isso. E o treinador do Cruzeiro, comissão técnica e os jogadores têm experiência e cultura, inclusive, para não fazer isso. E para finalizar, bem rapidinho nós temos que falar do empate do Atlético, um jogo que me deu calo nas vistas. Porque, na verdade, eu assisti antes para o Flamengo e o Botafogo. O time do Flamengo realmente é bom. Virada 3x2. Foi um jogo legal, né? Foi um jogo bem animado. Bom jogo. E na sequência eu assisti Goiás. E Atlético, acho que um comer do outro, ninguém queria perder. Essa força aqui é minha. E vamos levando, e vamos levando até passar o tempo. Mas o Cruzeiro tem dois problemas para ser resolvido para amanhã. Robinho, eu falei no princípio, e o Thiago Neves. Não dando para os dois, quem poderia jogar, gente? O Thiago Neves é praticamente certo que ele jogue. O Robinho, eu acho que não. O Robinho é que é a grande... Jogue assim, nas condições que ele está. O Thiago, né? Agora, o Robinho, eu colocaria o David para jogar no lugar dele, para ter ali um corredor ofensivo. Aí comenta-se, o pessoal do dia a dia, que a possibilidade maior é de colocar o El Cabral. Aí eu já acho que é mais perigoso. Mas aí já é mais fechado. Aí seria com os três volantes, né? Pelo amor de Deus, mas pelo amor de Deus... Deixar o Lucas Romero mais pela direita. Colocando o Romero para sair, pela direita. O Romero, Henrique e o Romero, né? Está praticamente quase que fora do Cruzeiro, viu? Está com um par... O problema está financeiro, porque o Independiente não é muito de pagar, não, viu, gente? O pessoal do Rio... Você quer reservar? Querem o jogador, mas não querem soltar o dinheiro. Vocês podem estar nos assistindo lá no hotel agora, mas não estou falando do Rio, estou falando do Independiente, que quer o jogador. E o Cruzeiro está querendo colocar aquele que veio aí, que está devendo uma dívida lá na FIFA, para que o Independiente assuma essa dívida. É o... Deu branco. Olha a gentilha que teve aqui. Pisando. Pisando. Matheus Pisando. Isso, isso. Está agarrado ali, isso aí. Nós vamos para o intervalo rapidinho, nós vamos falar do empate do Atlético e a quarta colocação do Clube Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Está bem na fita o Atlético, hein? Vamos lá. Tchau.